Estamos acompanhando, lembra que no comecinho do programa eu falei sobre estrias, que é um bicho de sete cabeças, tanto para as mulheres como para os homens também, né gente? Meu Deus do céu! Acredito que principalmente para as mulheres, porque os homens às vezes apertam aquele botão e deixam pra lá, né? Mas incomoda? Incomoda! E eu quero te perguntar, você é aquela pessoa que sofre com estrias? Pois é, seus problemas acabaram, mas come, Estefaneca! Calma, que a gente vai trazer algumas dicas aqui. Na verdade, existem várias técnicas para diminuir essas estrias, né? Que traz tanta dor de cabeça aí para a mulherada. A técnica, gente, aí de reconstrução dérmica, não é isso? Dermo-epidérmica. Ah, tá certo! Dermo-epidérmica. E consiste aí na aplicação de ativos nessa derme e epiderme, não é isso? Então, você aí vai ter uma ajudinha a mais para você que sofre com esse problema de estribo. Quem vai falar sobre esse assunto é a nossa querida esteticista, que está aqui junto com a gente hoje, falando sobre esse assunto que traz tanta dor de cabeça. Nesse período da gravidez, Raquel, você sofre com estria? Mas já teve, né? Ó, a Raquel já está no terceiro filho. Teve estrias na primeira gestação. Na primeira e na segunda. E na segunda gestação. Gravidas sofrem muito com estria porque o corpo, né? É, Elayne, vai estresar. A pessoa não engravidou, adolescente, engravidou muito cedo, a pele não está preparada para aquele estiramento. Eu, adolescente. E aí já não consegue... Sim, às vezes a gente não se alimenta direito, às vezes a gente não tem muito... Não produz muito colágeno, né? Elastina e aí a pele acaba se rompendo. Entendi. Mas não só grávidas sofrem com essa questão de estrias, como também está aí pré-disposto a acontecer com qualquer pessoa, né amiga? Sim. Por quê? Geralmente, é... Efeito sofona, acontece muito. Emagrece e engorda, emagrece e engorda. Isso, justamente. E também o estiramento mecânico. Quando você vai para a academia, você vai esticar, né? E seu corpo não está preparado, a pele não está preparada. Ganha muita massa. Estica. Nessa parte aí mais acontece com os homens, né? Também. Também no caso de cirurgias do seio, silicone. Acontece de... Acontece a estria depois do silicone. Porque a pessoa, às vezes, nem tem o peito, né? Coloca o silicone, aí ele esticou e já criou a estria. Entendi. Bom, eu vou sentar aqui, tá gente? Para eu ficar aqui conversando com a Laine, para ela explicar para a gente mais sobre esse assunto, que nos é muito de interesse, né? Nos interessa muito, né Raquel? E interessa também você aí de casa, se você já tem alguma pergunta e quer esclarecer junto com a gente, manda mensagem pelo 9411-7777. Laína, por que, Laína, a gente já falou um dos motivos que causam a estria, que seria efeito sanfona, gravidez. Adolescentes que crescem muito rápido. A gente pode perceber também que tem muitos casos de estria, né? Isso, isso. Às vezes o estiramento da pessoa é acelerado. Acontece. No caso dos meninos. Nas meninas acontece muito na primeira menstruação. Aquelas estrias da primeira menstruação, eu escuto muito isso. Ah, essas minhas estrias são muito antigas, é da minha primeira menstruação. Então, vem da adolescência. Eu acho que realmente o corpo da gente não está preparado e a gente acaba esticando e a pele se rasga. E acontece a estria. E aí eu te pergunto, casos genéticos, pode ser também ligados? Tipo assim, minha mãe não tem nenhuma estria. E tipo, eu tenho um bocado de estria. No meu caso, lá em casa é o contrário. Minha mãe não tem estria, eu também não tenho. Graças a Deus. Espero que eu não seja premiada agora. Tem alguma relação ou não? Não. Muitas pacientes, a mãe não tem e a paciente tem estria. Eu acho que isso que é realmente a questão de produção de colágeno, né? A gente produz, a gente come muito alimento, a gente faz muita alimentação errada. Alimentação, né, Lain? Justamente. É a hidratação, cuidado com a pele. É diário, é uma coisa diária que a gente tem que fazer cuidado com a pele. Gente, é porque a minha pele é extremamente seca. Tem alguma coisa a ver pele oleosa, pele seca, ter mais tendência a ter estria ou não? A pele seca geralmente acontece, né? Olha só, gente, é Deus que me ajuda mesmo. Mas assim, é muito questão de cuidado. Hoje a gente indica pra pessoa já tomar mais colágeno, tomar mais vitamina. Com a pandemia, as pessoas começaram a tomar mais vitamina, né? Então, aumentaram mais produção de colágeno e elastina do corpo. Entendi. Alain, a gente tá vendo aí algumas fotos, o pessoal de casa também tá acompanhando. A gente pode ver vários tipos de estria aí. Tem umas que são avermelhadas, tem umas que são mais esbranquiçadas. Essa daí é mais branca, né? Sim. Tem umas que são assim, bem mais clarinhas. Essas aí, e é o que eu pude perceber que geralmente nessa parte da bunda, essa daí já é uma estria de gravidez. Gestacional, né? Nossa, esse antes e depois ele não dá pra ver nada mais? Estrias brancas são as estrias mais antigas, né? Mais antigas, né? E a gente sempre fala que se você puder tratar antes, trate. O método a gente aconselha a tratar 15 dias após ter bebê. No caso, não é uma estria gestacional, entendeu? A gente indica nesse período, porque ela pode estar ainda avermelhada, entendeu? Aí é mais fácil de voltar o colágeno do corpo pro lugar, né? Sim, sim, é mais fácil da gente ter uma reversão total dessa estria. Porque isso é uma cicatriz, né? Sim, geralmente a pessoa diz, ah, não vou fazer, vou esperar cicatrizar, tá mais... Mas a gente sempre pede pra que venha mais antes, porque ela ainda tá um pouquinho... Nossa, essa é tão vermelha. Eu acho que ela tá em processo de cicatrização aí. A gente tá em processo de cicatrização, né? É, de tratamento. E que tratamento é esse, Laine? Que chegou e realmente fez com que melhorasse a autoestima das mulheres e também dos homens? Bom, eu sou habilitada no médico estrio. Ele é um método, né? Que foi desenvolvido por uma piauiense. Ah, é? No caso. Nossa, que chique! Que bacana! A doutora Jéssica, ela dá cursos, né? Até fora do país. São vários habilitados. Gente, o Piauí arrasa, né? Aqui a gente tem profissionais que são incríveis. Inclusive, quero mandar um beijo pra doutora Alessia também, que ela é referência em implantes capilares. Então, como é o nome dela? Lília Jéssica. Lília, doutora Lília Jéssica. Lília Jéssica Braga. Nossa, que bacana, prazer, viu doutora? Eu não a conheço, mas já tiro o meu chapéu, porque eu sou super fã dos nossos piauíenses na culinária, na medicina, que são assim, referência nacional. Mais uma! Vamos conhecer ela, Brigida. E aí, o método, o método, ele desenvolve todos os ativos. A gente usa ativos tanto pra planto capilar, como pra estria, como pra cicatriz. Aqui em Teresina, eu acredito que tem umas cinco habilitadas, eu não sei dizer ao certo. Só que algumas pegam mais técnica em alguma coisa específica. Entendi. No caso, eu trabalho muito estrias. Mas ter o capilar, o nosso capilar é incrível. A gente tem muito resultado com o capilar também. Aí eu te pergunto, a estria da mulher é diferente da estria do homem? Hoje a gente tem aqui um parceiro, né, que é o Eberson, nosso querido, se disponibilizou pra ajudar a gente. A estria dele é no braço. Então, consequentemente, a estria que a gente vai mostrar aqui e tentar cuidar pro pessoal de casa, é uma estria de academia, né? Como que não se dá? Estriamento mecânico, ele teve. Estriamento mecânico. Bom, a Maldito pega bem que meu celular pra mim. É, estriamento mecânico, né? Por conta desse aumento muito rápido de massa muscular. Obrigada. É isso? Isso também. Eu também fiz algumas perguntas pra ele, perguntei se ele já teve algum efeito sofona, né? Ele também me falou disso e isso também pode ter acontecido. Entendi. Nesse período. Na briga pela balança, né, Eberson? Ó, homens e mulheres na briga pela balança. Geralmente, homens acontecem muito no braço. É muito difícil a gente pegar uma paciente no braço. E geralmente tem, mas nessa parte aqui, a mulher, no caso da mulher... Vamos ver a estria dele. Como que a gente caracteriza... Quase não dá pra perceber. Como que a gente caracteriza a questão da estria, o grau de estria que a gente tem nas mulheres e nos homens? É tipo, quantidade e profundidade. No caso da dele... Tipo, quantidade e profundidade. A dele é que não é tão profunda, né? É bem no tom da pele dele. Dá pra tratar, né? E ficar bem superficial. Mas assim... Sair totalmente lá em nenhuma sai, né? Não. Mas requer cuidados. Você requer cuidados diários, né? Que eu sempre falo pras minhas pacientes, né? No caso dele, eu aconselho sempre, sempre, todo mundo, eu pergunto se incomoda. Se incomodou, vamos tratar. No caso dele, tá bem no tom da pele, dá pra tratar e tem um resultado aí perfeito. É mesmo? E como que funciona o tratamento? É um tratamento que... Acho que é a pergunta que a gente mais recebe, assim, e que todo mundo pergunta. O pessoal pergunta se dói. Não é que dói. Eu sou muito mufina. Eu digo mesmo é mufina. A gente dói. Não, porque é de jeito nenhum. Não, não é que dói. E a gente vai fazer um pequeno agulhamento da área só pro ativo fazer o restante do trabalho. Ó, aqui tem uma outra pergunta. Dizendo que na bunda é normal? É a Juliana do Parque Piauí. Gente, na verdade, nessa região da bunda da Nádega aqui, é uma das regiões onde as mulheres têm mais pra disposição, né? Mais tem. Finestrias, um dos lugares principais. Já a mulher que engravida, barriga, flanço. Entre pernas, acontece muito também. Entre pernas? Sim, devido a engordar, engordar. Não coma, veja a flanço. Não, minha gente, eu acho que... Bom, até o momento eu acredito que eu não vou ter ainda esse problema, né? Por conta que eu nem tô, tipo, ganhando muito peso, né? Mas já tô tendo aqui a minha consulta com a Marília. Bom, e no caso dele seria uma estria grau 1? Tipo 1, na verdade, grau 1? No caso, a estria dele é boa pra se tratar, porque ela não é tão profunda. Mas mesmo sendo uma estria de muito tempo, que ele ainda não... Você nunca fez um tratamento, né, Abisson? Ele não fez nenhum tratamento. É a primeira vez que ele vai ter contato com um tratamento com estria. E também, ela não é tão branca. Ela é bem no tom da pele dele. Você perceber, é bem no tom. E isso incomodou ele. Mas se eu passar por ele, eu não vou ver que tem estria. Tem pessoas que realmente a gente passa e a gente percebe. Não, ali tem estria, aquilo ali... Mas no caso dele, não. Tá bem no tom da pele dele. Assim, quando você tá com o braço relaxado, dá pra ver mais do que quando você tá com o músculo contraído. Assim, a gente consegue ver mais. Mas é bem no tom da pele dele. Aí, como que funciona o tratamento? Vamos ver. Bom, eu vou usar uma pequena agulhinha. Olha só. É feito com agulha, né? Sim, é feito com agulha. É feito com agulha. Vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo pra gente obter o resultado? Um média, três sessões. Três sessões, né? Depende do tipo de estria. E de quanto tempo uma sessão de descanso de uma sessão pra outra? Intervalo de 21 dias. Intervalo de 21 dias de uma sessão pra outra, né? Período de ciclo de colágeno. A gente pede 21 dias. Mas isso depende da cicatrização do próprio paciente. E enquanto isso, a gente vai fazendo algum tratamento em casa? Sim. Tá usando um pós do método ou alguma coisa que a gente sugerir na farmácia, entendeu? Não pode exposição ao sol. Ó, Everson, tu não pode fazer exposição ao sol. Depois tu vai ter que terminar o tratamento dele porque eu vou querer ver aqui o resultado final depois, tá gente? E aí vocês de casa, olha só, é uma maquininha. Eita, Everson, e aí? Não tem. Eita, Everson. E aí eu te pergunto, não tem anestesia? Não, não é super tranquilo. E no caso dele eu vou usar um ativo pra estrias brancas, entendeu? Ah, então tem ativos, tem determinado tipo de ativos pra cada estria que você tiver, né? Sim, tem pessoas que tem estrias vermelhas, tem... A gente tem um ativo chamado de hiperclomia, que são pra estrias escuras. Que às vezes acontece também na gravidez. Não tão vermelhas, estão escuras. Então a gente já usou o ativo. Gente do céu, olha só, realmente sempre tem um resultado. A Amanda escapou, porque geralmente quem é a nossa amante? A Amanda, ela tá aqui, se acabou daqui. E aguentava. É tranquilo, eu vou fazer isso aqui. Olha só, agora pera ainda, vamos ficar de um jeito aqui, só pra pegar direito. Isso, assim, acho que fica melhor assim. Tá melhor, Anderson, assim? Tá melhor, vai lá. Vamos ver, olha só, gente. Cadê? Então, vou fazer... Olha, ele dizendo que não tá doendo. Não dói. Não tá doendo, né, Anderson? Não tá. Olha só. Caramba! Isso vai estimulando? É como se fosse estimulando colágeno ainda, é isso? Sim, os ativos, eles já tem colágeno, ele tem elastina e algumas outras substâncias, né? Gente, olha só. Ela vai passar por um períodozinho de cicatrização. E, Anderson, tu é dura, hein? Olha aí, gente, eu ia tratando o meu terceiro grito. Não dói, não dói. É tranquilo, não é tranquilo? É super tranquilo. As pessoas pensam, ah, tem agulha, dói. Não dói. A gente vai fazer, é leve, porque eu não quero danificar esse tecido. Entendi. Eu realmente só quero tratar e quero que esse ativo faça todo o meu serviço. Lembrando o quê? 50% no consultório, 50% com o paciente, no pós. Vamos ver se dá pra mostrar aqui mais de perto o braço do Everson como ficou, pra gente finalizar aqui com a Laine. E depois a gente vai mostrar, olha só, ó. A gente vê que ela fez realmente o procedimento, ó. Vocês estão vendo? Fez o procedimento. Aí, ele fez esse procedimento aqui, Laine. Quais as dificuldades agora que ele tem que ter? Não pode se posicionar só. Suol, academia no mínimo uns 4 dias, né, com ponto de suol e álcool também não. Tem algumas indicações. Acabou esse negócio de final de ano bebendo alguns bons drinks, entendeu? Ele que eu sou até a cabeça agora. É, a gente sempre pede isso, né, mas acontece às vezes da paciente pegar um solzinho e às vezes causar até uma hipercromia. Gente, olha só, Laine, muito boa essa sua técnica, tá? Parabéns aí. Obrigada. Obrigada por você estar junto com a gente. Coloca o Instagram dela pra gente, pro pessoal de casa também. Eu tenho certeza que a mulherada já tá aí, todo mundo animado pra fazer, porque isso incomoda muito, muitas mulheres, né? E assim, tá aí, gente. Tem uma saída agora, né? Tem sim. Lembrando que estética é saúde, né? Hoje a gente... Com certeza. A gente pensa que é algo supérfluo, mas não vai. Eu sou super a favor, porque quando a gente tá com a nossa autoestima bem, a nossa saúde tá bem, a cabeça tá bem, aí as outras coisas fluem, né? Exatamente, exatamente. É assim que funciona. Bom, seja sempre bem-vinda, depois a gente vai ver o depois aí dele. Combinado assim? Combinado. Então tá aí, gente. Vamos esperar um tempo, porque também não é assim de uma hora pra outra, e depois a gente traz pra mostrar pra vocês. A gente vai pro intervalo.